E aí molecada, tudo bom? Bem-vindos ao nosso primeiro gameplay de This War of Mine. Não cheguei nem a fazer 20 minutos. Ele tem um certo nível de dificuldade, a arte dele em si é bem bonita e ele tem toda uma identidade característica própria. Pelo que eu vi do site do Eleven Beats, o This War of Mine é baseado na Guerra de Sarajevo, de 1992. E até o vídeo logo que você entra na página é sobre um dos sobreviventes dessa guerra e ele fala como foi sobreviver nessa guerra. Bem, eu posso continuar o jogo que eu tava fazendo, mas sinceramente, vamos começar do zero. Dia 1. Acho que a guerra dura em torno de 150 a 200 dias. Logicamente, sua missão é fazer todos os sobreviventes da sua casa aguentarem e suportarem todos os problemas que forem tendo. Basicamente, é um jogo de scavenging, survival e... Explorer. Ou seja, você explora o ambiente em que você se encontra, vai para outros lugares explorar, tira os itens que é possível você carregar e com isso você vai construindo novos objetos, vai cozinhando comida, vai descansando seus personagens e tudo. Já temos um cara... Já temos um cara faminto... Aliás, um cara doente, um cara machucado e um... Touchrunner. Bem, você vai mexer aqui... Você mexe aqui... E... Bem, basicamente os principais materiais é madeira... Components... E outros... E outros... Craft tables, né? Todos os outros que dá pra... Realizar... Craft e... E... Com isso, gerar um... Novos objetos. Bem... Vamos... 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 Dar uma construção, já fazer uma cama... Para começar a construir coisas que serão importantes para a gente. Aqui onde a gente está, tem que... O interessante é explorar sempre o máximo possível. Aí logo... Aliás, pelo Tab dá para mexer nos carinhas. Aí. Aqui, como eu falei, dá para construir coisas. A gente teve sorte de já começar com bastante coisa. Cama, por exemplo. Estouve, que é para cozinhar. E isso aqui é bastante importante. Esse, cama e... É importante manter esses três aqui, eu acho. Tem gasolina e tem filtro. Bem... Vamos fazer esse aqui, primeiro. Eu não sei se a gente deixa aqui no primeiro... O solo... Ou... A gente arrisca... Alguma coisa. Podia deixar aqui, ó. Place. Vamos ver se dá para abrir essa porta aqui. Tem lockpick. Tem várias coisas. Durante o dia a gente meio que sobrevive. Faz coisas aqui na casa. E também... Vai dando uma limpa na casa. E a noite a gente sai para procurar. É... O motivo de tudo isso, da gente ter que sair a noite, é porque os exércitos que estão em luta, eles deixam... Eles falam, né? Eles deixam snipers espalhados pelos prédios. Logicamente eles não têm tempo de pensar de quem é inocente, quem não é, quem é inimigo. Então, como... Eles não têm esse tipo de sensibilidade, eles atiram na primeira pessoa que vê. É... Por isso que o jogo... O jogo cria essa ambientação onde a gente tem que se proteger na casa durante o dia. Durante a noite... A gente... Não... É... Meio que se escondendo dos snipers, a gente pode se... Ir para outras localidades, obter itens e melhorar nossos... 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 Lugar de operações. Uma coisa bem interessante é que eles pegaram os próprios produtores e desenvolvedores do jogo e colocaram a foto deles aqui, eu acho. Não me engano esse aqui é um dos desenvolvedores... De arte. Esse aqui de som e esse aqui acho que é um dos chefes de produção. É... Não tenho certeza agora. Esse cara tá doente, então é importante que a gente consiga meio que resolver... Tem logo um... É... Alguns... Artefatos... Os quais a gente possa curar ele, senão... Pode ficar mais complicado de... Seguir ele... No resto do jogo. Ah... Electric Parts... Parts... Água... Components... Herbs... Tá... A gente tá... Ó... Já conseguimos comida... Que isso... Raw Food... Não... É... Fast Runner... Vou pedir pra ele fazer uma pá... Porque aí melhora um pouquinho... A utilização e... Facilita pra gente dar uma limpada na casa... E... A gente... Vai seguir no jogo... Eu tô... Eu tô clicando no tab que é mais fácil pra gente poder... É... Como é que fala? Poder ir mexendo... Poder ir fazendo as coisas... É isso... Wooding... With a bit of patience... Some water and sugar... We can make a fountain tasting but strong booze... We could then barter it from things we need... I don't expect too much... É isso... Sinceramente... Acho que é inútil... Vou fazer aqui o... Metal Workshop... Que a gente pode fazer... Diversas ferramentas que vamos precisar no futuro... Aqui já tá travado... Vai ali de limpar... Vou lá de cima... Aí eles reclamam... Ah... Tá demorando muito... Que a gente não tem um shovel e pá... É... Aqui fica a nossa geladeira... Onde a gente pode... Guardar alimentos e tal... É... Aqui a cadeirinha... Pra... Quem não estiver fazendo nada poder sentar... Isso aqui é uma setinha pra cima... É uma espécie de level up... Você melhora o negócio... É... Não... Pera aí... Tá lá... É... Você... Vamos ver o que dá pra craftar... Lockpick... Isso aqui... Pá... E knife... Uma coisa... É... Vou dar uma limpada ali... É... Cada um tem uma certa característica... Esse aqui é bom em... Pegar coisas... Esse aqui é um... Corredor rápido... E esse aqui é um... Corredor rápido... E esse aqui é um... Corredor rápido... É... Que isso... Filter... Filter... Homemade... Se não existe... Prefair... Rainwater... Ou... To steal... É... 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 O cara aqui tá com dor de cabeça... Tem que achar uns pinkillers pra ele logo menos... É... Fez o treco... Tá... Bem... O que a gente pode fazer com esse cara... O que é esse negócio aqui? Será que dá pra fazer? Provavelmente... É... Por enquanto nada... Bem... Vamos ver se... O cara aqui consegue dar um... Mais um scanvg... E... Não, não, não... Não scanvg... Vem... Fazer ele já cozinhar, né? Ó... São seis e meia da noite... Logo menos... Quando der sete horas... A gente vai pra... Turno da noite... É... Flow... Turno da noite... Aí... Eles... Vão querer... Saber quem que vai aonde... Quem que vai fazer o que... Tem que fazer isso aqui... Tem que fazer isso aqui... É... É sete horas... Power things... Tá... Consumos... Tá... Bom que com chuva a gente pode obter água... Logicamente a gente tem que limpar a água... E aí cara... Você consegue fazer comida? Ele ali tá descansando... E agora a noite... Bem... Seguinte... A gente tem vários carinhas que podem ir pra noite... Um... Pode dormir... Ó... Tem que dormir na cama... Dormir no tal... Scarvage... Como esse aqui... Apesar de machucar da melhor... Scarvage... Eu vou botar ele pra dormir... Aliás... Eu vou botar ele pra Scarvage... É... Esse aqui que tá... Meio doente... Vai dormir na cama... Esse aqui vai dormir na... No... No... No badego... Agora... A parte de... Exploração... Mais ou menos... Essa aqui é a cidade... Vai aparecer coisas diferentes... Pra gente poder... Pegar... Na primeira noite... Eles... Só falam o que tem... É... Acho que na segunda noite... Já vai aparecer... Ah... Meio perigoso... Toma cuidado... Não sei o que... Então é interessante... Que nesse sentido... A gente... Tenha mais cuidado... Acho que a gente vai aqui... No Ruined Villa... Porque é o que tem mais tudo... E... Tem uma coisa... Acho que eu vou sem nada com ele... E aí... É mais tranquilo de explorar... E... Vamo lá... Tem uma pessoa... Na casa... Mas acho que ela não é inimiga... Vamo ver se... Tô ficando uma ideia com ela... A gente... Sei lá... É... Rebol... A gente já conseguiu... Alguns componentes... Interessante... É... Eu... Não quero muito interagir com essa pessoa... Porque vai que né... Dá bosta... Então... Vamo... Devagarinho... É... A pessoa acho que deve tá se movendo... Opa... É... É... Eu... 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 Eu vou... Evitar... Porque... Pode dar algum problema... Se a gente não for cuidar idoso... As pessoas... Acho que no começo do jogo... São mais calmas... Elas... Até procuram te dar um trade... Mas... Nossa... Bastante... Nossa... Excelente... Já... Devemos uma craftada brusca... Aqui... Mas... Tem bastante item... E o que é bem interessante... É... Com 10... Ainda dá pra aproveitar bem a noite... Vamo... Devagarinho... Tentar explorar o máximo possível... Que a pessoa tá... Eu não sei... Acho que ela tá lá em cima... A gente tá roubando a casa... Ih... Foda-se... É... Tem uma pessoa aqui... É... Acho que... Porque a gente já conseguiu... Seria interessante... Dar uma... Basada... Deixa eu dar uma olhada no backpack... A gente tem... Roll-up cigarette... Tem... Fertilizador... Tem muito componente... E bastante madeira... É... A pessoa não viu a gente... Vamo esperar ela passar... Suave... Vamo ver se tem alguma coisa aqui na geladeira... Canid food... Quero canid food... Quero comida... É... Comida é muito importante... Sério gente... É o... Mais importante... E água talvez... É... Deixa eu ver... Jogar fora esses componentes... E pegar... O que é isso? Sugar? É... É... Acho que a gente já pegou o suficiente pra night... Vamo dar o fora vai... É... A gente mandou bem que a gente escondeu ali... Mas... Como a gente já pegou... Itens... Pessoais das pessoas... Provavelmente... Se a gente desse de cara com eles... Iria dar bosta... Muita bosta... Vambora... Falou seus otários... Hihi... Marco is back... Motherfucker... Vamo ver se aconteceu alguma coisa durante a noite... Eles avisam... Tipo... A gente sofreu uns furtos... Fomos atacados... Mas... No começo... Como eu falei... É mais tranquilo... Mas... Night... This night was calm... É... Foi... Tranquilo... Bem... O que a gente pode fazer agora... É... Deixa eu pensar... We need food... Eu vou... Eu vou acordar o cozinheiro... E fazer... Uma... Refeição pra todo mundo... É... Sleep... Left poorly... Start hungry... É... Pera aí... Deixa eu... Faz isso aí... Agora... Comida... Ele tem que fazer mais um então... Faz mais um... É... Esse aqui dormiu meio mal... Mas não tem problema... A gente vai cuidando dele... Aliás... Espera aí... Vamos fazer eles comerem antes... O Marco que já comeu... Pode... Sei lá... Vamos craftar alguma coisa... Construir alguma coisa... Que é importante... Já... É... Outra coisa... É que eles não falam como a pessoa tá... Ela só aparece ali... O status... Ah... A pessoa está meio... Ruim... Ah... A pessoa está meio... Não sei o que... Hum... Bem... Bem interessante... A gente vai conseguir fazer a pá... E o crowbar... Isso aqui eu ia querer... Mas... Não tem problema... Vamos fazer cada um... E aí permite que a gente consiga explorar... O... O que falta da nossa... Casa... Vamo aí Marcos... Você explorou bem... Merece uma boa refeição... É... Vamos ver se... Dá pra abrir ali já... Fiz primeiro o crowbar... Então... Vê que seja interessante... Sei lá... Deslocked... Bem... Dá pra... Vê se ele consegue abrir aqui... Tá... É... Faz esse aqui... Você... Tá cansado... Você merece descanso... Morfins... Basic itens... Ó... Livros... Vou pegar tudo... Eu acho cara... Ele vai dormir na próxima noite... Bom... Enquanto um tá dormindo... Durante o dia... Ele... Consegue... Ó... Já tá recuperando o Tired... E o Recovering... Então é interessante... Porque aí a gente já manda ele pra próxima noite... Vamo usar o crowbar aqui... Ó... Um já tem o shovel... O outro já tem o crowbar... Então... A gente consegue agilizar as atividades... E o que é mais interessante... É que o Marco... Ele pode levar as coisas dele... Enquanto ele tiver... Aliás... Ele consegue levar pá... Enquanto ele tiver... Indo no scavenge... Então é interessante... A gente consegue... Fazer várias atividades ao mesmo tempo... É... Vamo terminar de dar um scavenge aqui nessa área... E encerrar o vídeo por aqui... Vamo ver se a gente vai achar mais itens interessantes... Puta... A gente achou o remédio aqui... Perfeito cara... Vai dar pra... Vai dar pra... Curar esse aqui... É... Onde é que... Ah... Os remédios ficam... Guardados... Eu chamo Diri... Nossa... Da hora... Diri é interessante... Porque na hora que a gente der de cara com esses personagens... No resto do mapa... Enfim... A gente consegue fazer com que eles... Não ataquem a gente... Por uma troca... Ou... Talvez... Até melhor... Trocar itens com eles... O que é... Logicamente interessante... É... Benéfico sempre... Deixa eu ver como é que tá o status... O Groba a gente já usou um pouquinho... Bem... Acho que a gente pode encerrar por aqui o gameplay... Esse foi só uma introduçãozinha ao jogo e ao que a gente vai fazer durante os gameplay... Os walkthroughs... Os gameplay... Acho que seria mais gameplay do que walkthrough... Porque walkthrough a gente fica mais quieto e o jogo vai rolando... Como é um jogo mais parado... A gente fica... O tempo todo numa cena assim... É mais tranquilo de por exemplo... Ir conversando com vocês... E falando sobre o que que está acontecendo... Se vocês curtiram esse vídeo... Por favor deixe seu like... Compartilhe o vídeo... E se inscreva no canal... Que sempre ajuda muito... E até o próximo vídeo... E aí...